Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Genésio de Souza, estou aqui no canal Inologia Cristã para compartilhar um pouco da experiência de uma das músicas que eu compus, que é a canção Seja Engrandecido, Seja Engrandecido, falar um pouco da experiência da composição, que foi um tempo de muita intensidade, a gente estava no período das grandes louvores das comunidades, um tempo que muitas igrejas cantavam músicas brasileiras, depois veio um tempo em que o Brasil começou a cantar músicas que vinham de outros países, mas nesse tempo as músicas eram compostas no Brasil e Deus me deu esse privilégio, foi uma experiência pessoal, eu tinha uma escola de música muito grande, mas tinha um desafio de ir para o ministério em tempo integral. E aí fiquei um ano orando sobre a questão da decisão, o que fazer, me manter naquilo que eu estava fazendo, ou abraçar o ministério. E quando eu senti a confirmação no meu coração sobre investir na vida ministerial e seguir em frente, essa música tem tudo a ver, a letra tem tudo a ver. A letra que fala, é a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. E foi interessante porque a música foi feita, a primeira parte que todo mundo conhece, seja engrandecido a Deus na minha vida, e não tinha final, quando chegava numa parte, pois sei que sobre todos é Senhor, terminava aí. E eu tinha um espontâneo que eu sempre cantava nos congressos, nos eventos, que era só essa parte, aleluia, aleluia. Aí eu colei, vamos dizer, juntei esse espontâneo com o restante da música e nasceu a obra toda, seja engrandecido. E a importância dessa música é tão grande porque eu vejo hoje, depois de 30, esse ano está fazendo 35 anos, depois desse tempo todo, eu vejo que ela foi um divisor de águas na minha vida porque ela comunicou essa mensagem com muita gente, inclusive fora do país, eu tenho tradução em chinês, japonês, italiano, espanhol, inglês, inclusive em português, não, brincadeira, em português. E ela marcou tanto a minha vida e ela permaneceu esse tempo. Agora os ministérios mais recentes têm gravado, então eu creio que foi uma música que veio do céu, uma experiência pessoal, foi um dia que eu chorei muito, eu fiz a música de manhã, um sábado, e fiquei o dia inteiro chorando, até quando eu fui gravar no estúdio, eu estava ainda chorando pela dimensão, não entendi o que era, mas aquilo me parece que dava uma sensação de plenitude e o resto é a história que vocês conhecem a respeito dessa música. É uma música que é muito cantada em vários idiomas, eu já fui a alguns países, chego lá, a música é cantada no idioma que eu não falo e coisas assim. Essa música também já foi gravada por muitos intérpretes, tem mais, o que eu sei, são mais de 60 gravações, mas ela tem mais, 60 gravações, há uns 10 anos atrás. O último que gravou foi o Ministério Morada, mas o Elis Soares gravou, eu gravei com o Baruc, que inclusive eu encontrei ontem aqui, aqui em Vitória, num restaurante, meu amigo de muito tempo. Já foi gravada pela Batista Lagoinha, foi gravada pelo Luiz de Carvalho, um cantor querido, que fez uma longa história no Brasil, e eu considero um privilégio o Luiz de Carvalho gravar uma música minha. Essa música está na Arpa Cristã, acho que era no 672 o número. Então, assim, é um privilégio grande, é uma obra que cresceu, eu jamais imaginei que ela fosse ter esse alcance. E a experiência de compor essa música foi, mas a forma como ela foi composta, o processo criativo, foi, ela veio tudo junto, veio a melodia e a letra junto. Eu dou curso de composição, e eu costumo dizer que cada compositor tem um processo criativo diferente. Alguns compõem primeiro a melodia, tem gente que começa pela harmonia, pelos acordes, e outros começam pela letra. Mas também tem aquele compositor que compõe tudo de uma vez, e tem um compositor que compõe em parceria. Eu, por exemplo, já compus músicas com alguns compositores, o Guilherme Kerr, por exemplo, Silvério Pérez, e mais alguns irmãos queridos, que cada um contribui com um pouco da sua linguagem, da sua musicalidade, do seu estilo. E que gera uma obra com uma característica diferente de quando é feita com um só compositor. E eu tenho também o privilégio de ter essa música gravada em inglês, gravada em espanhol, gravada em italiano, Seia Too Grandioso, Seia Engrandecido, Be Glorify. Enfim, eu acho que ela vai continuar por algum tempo, abençoando vidas. Um abraço, Deus abençoe vocês. Louvendo-nos a Ti amados em favor. Em exaltado, em agradecido, louvado, no céu, na terra, no universo é eu, Senhor. Uuuh! Obrigado.